Aê, Zé Lança Funk, manda putaria pra todas elas, viado. O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Esse é o DJ Bill, não tá de brincadeira, não tá de brincadeira, não tá de brincadeira. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. E eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Vai, vai caralho, vai. Ela não pode sentir o cheirinho do verde, senão ela já quer fumar. Ela não pode ficar na brisinha, senão o lancinha já quer baforar. Deixa ela fumar, deixa a baforar, vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar. Deixa ela fumar, deixa a baforar, vai sentar pro DJ Max até a brisa passar. Espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, que tá afim de transar. Espirro, lança, cachorrada vai rolar. Espirro, lança, que tá afim de transar. Espirro, lança, deixa a baforar, vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar. Deixa ela fumar, deixa a baforar, vai sentar pro DJ Max até a brisa passar. Deixa ela fumar, deixa a baforar, vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar. Tá esperando o que? Hoje o DJ do baile vim pra sarrafar em você. O DJ do baile vim pra sarrafar em você. O DJ do baile vim e passa a roupa em você O Nandinho que vai vim e passa a roupa em você O Max é sinistro, puta que pariu Esse é o DJ Bill, não tá de brincadeira Ela encostou no baile Bailão, vai Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Vai, vai caralho, vai Ela não pode sentir o cheirinho do verde Senão ela já quer fumar Ela não pode ficar na brisinha Senão o lacinho já quer baforar Deixa ela fumar, deixa a baforar Vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar Deixa ela fumar, deixa a baforar Vai sentar pro DJ Max até a brisa passar Espirro lança, cachorra da barra Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, cachorra da barra Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, deixa ela fumar Deixa a baforar, vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar Deixa a baforar, vai sentar pro DJ Max até a brisa passar Deixa ela fumar, deixa a baforar Deixa a baforar, vai sentar pro DJ Bill até a brisa passar Esperando o que? Está esperando o que? Hoje o DJ do baile vim pra assarrapar em você O Max é sinistro, puta que pariu, puta que pariu Esse é o DJ Bill Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Não tá de brincadeira Vamos de rapa, vamos de rapa Vamos fazer melhor Vamos de putaria